Para a galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro, O Diário de um Banana. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou. Deixe seu like que nos ajuda a crescer cada vez mais. Ative também o sininho das notificações, para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então valeu! Agora sim, vamos à leitura. Isso quer dizer que eu tenho que ir a um ensaio de duas horas todos os dias. Só para dizer uma droga de palavra. Estou começando a achar que o Rodney James se deu bem com um arbusto. Ele arranjou um jeito de enfiar um videogame portátil na roupa dele. E aposto que isso realmente faz o tempo passar. Então agora tenho tentado encontrar um jeito de fazer a senhora Norton me expulsar da peça. Mas quando você tem que dizer uma palavra, é bem difícil errar as falas. Mês, dezembro, dia da semana, quinta-feira. Só faltam uns dois dias para a peça. E não sei como é que a gente vai conseguir. Em primeiro lugar, ninguém se incomodou em aprender as falas. E é tudo culpa da senhora Norton. Durante os ensaios, ao lado do palco, ela cochicha para todo mundo o que eles têm de falar. Eu me pergunto como vai ser na próxima terça-feira, quando a senhora Norton estiver sentada em seu piano, a 10 metros de distância. Outra coisa que está atrapalhando tudo é que a senhora Norton não para de pôr cenas e personagens novos na peça. Ontem ela arranjou um menino do primeiro ano para fazer o papel do cachorro da Dorothy, o Totó. Mas hoje veio a mãe do garoto e disse que queria o filho andando sobre as pernas, porque ficar rastejando de quatro seria muito degradante. Então agora tem um cachorro que vai ficar andando de pé o tempo todo. Mas a pior mudança que a senhora Norton fez foi escrever uma canção que nós árvores temos que cantar. Ela disse que todos merecem uma chance de cantar na peça. Então hoje passamos uma hora aprendendo a pior música que já foi escrita. Graças a Deus, o Roderick não vai estar na plateia para ver essa humilhação. A senhora Norton disse que a peça vai ser uma ocasião semiformal. E eu sei que de jeito nenhum o Roderick vai pôr uma gravata para ver uma peça da escola. Mas hoje não foi de todo ruim. Lá pelo fim do ensaio, o Ash Kelly tropeçou no Rodney James e trincou o dente porque não podia usar os braços para amortecer a queda. Então a novidade é que vão deixar nós, árvores, fazermos buracos para os braços na apresentação. Dia da semana, terça-feira. Foi esta noite a grande produção escolar de O Mágico de Oz. O primeiro sinal de que as coisas não iriam tão bem veio antes de começar a peça. Eu estava espiando pela cortina para verificar quantas pessoas tinham aparecido para ver a gente. E adivinhe quem estava bem na frente. Meu irmão Roderick, usando uma gravata de quinta categoria. Ele deve ter descoberto que eu ia cantar e não resistiu a chance de me ver passar vergonha. A peça deveria começar às oito horas, mas atrasou porque o Rodney James ficou com medo de entrar no palco. Você imagina que se alguém só tem que ficar no palco sem fazer nada, ele pode encarar uma apresentação. Mas o Rodney não se mexia, e a mãe dele acabou tendo que carregá-lo para fora. A peça finalmente começou às oito e trinta. Como eu previ, ninguém se lembrava das suas falas, mas a senhora Norton mantinha as coisas nos trilhos com seu piano. O menino que fazia o totó trouxe um banco e uma pilha de gibis para o palco. E isso arruinou totalmente o efeito cachorro dele. Quando chegou a cena da floresta, eu e as outras árvores pulamos para as nossas posições. As cortinas ergueram-se, e quando isso aconteceu, ouvi a voz do Manny. Ótimo! Consegui manter esse apelido em segredo por cinco anos, e agora, de repente, a cidade inteira estava sabendo. Podia sentir uns trezentos pares de olhos apontados na minha direção. Então fiz um pequeno improviso, e consegui desviar o constrangimento para o Erche Kelly. Mas o maior constrangimento ainda estava por vir. Quando ouvi a senhora Norton tocando os primeiros acordes de Nós Três Árvores, senti meu estômago pular. Olhei para a plateia, e percebi que o Roderick estava segurando uma câmera de vídeo. Eu sabia que se cantasse a música, e o Roderick gravasse, ele poderia guardar a fita para sempre, e usá-la para me humilhar pelo resto da minha vida. Eu não sabia o que fazer, então, quando chegou a hora de cantar, mantive minha boca fechada. Por alguns segundos, estava tudo bem. Pensei que se tecnicamente eu não cantasse, o Roderick não teria nada para usar contra mim. Mas após alguns segundos, as outras árvores perceberam que eu não estava cantando. Acho que eles devem ter pensado que eu sabia de alguma coisa que eles não sabiam, então pararam de cantar também. Agora estávamos nós três ali parados, sem dizer uma palavra. A senhora Norton deve ter pensado que a gente tinha esquecido a música, porque ela veio até a beira do palco, e cochichou o resto da letra. A canção só dura três minutos, mas para mim pareceu uma hora e meia. Eu estava quase rezando para que as cortinas baixassem, e nós pudéssemos sair do palco. Foi quando vi a Petty Farrell na coxia. Se olhares matassem, nós árvores estaríamos mortas. Ela provavelmente achou que a gente estava arruinando as chances dela ir para a Hollywood, ou coisa assim. Veio a Petty ali e me lembrou porque eu tinha me inscrito para ser uma árvore, para início de conversa. Logo as outras árvores começaram também a jogar maçãs. Acho que até o Totó entrou nessa. Alguém derrubou os óculos da cabeça dela, e uma das lentes quebrou. A senhora Norton teve de acabar com a peça depois disso, porque a Pathy não vê meio metro à frente sem os óculos. Depois que a peça acabou, eu e minha família fomos para casa. A mamãe tinha trazido um buquê de flores, e acho que devia ser para mim, mas ela acabou jogando no lixo no caminho até a porta. Só espero que todo mundo que veio para ver a peça tenha se divertido tanto quanto eu. Dia da semana, quarta-feira. Bom, se uma coisa boa saiu dessa peça, é que eu não preciso mais me preocupar com o apelido de mamão. Vi o Erche Kelly sendo importunado no corredor, depois da quinta aula de hoje. Então parece que eu finalmente posso começar a respirar aliviado. Dia da semana. Domingo. Com todas essas coisas acontecendo na escola, nem tive tempo de pensar no Natal. E faltam menos de dez dias. Na verdade, a única coisa que me lembrou que o Natal estava chegando, foi quando vi que o Roderick colou a lista dele na geladeira. Eu normalmente faço uma listona de coisas que eu quero todo ano, mas neste Natal, tudo que eu quero mesmo é um game chamado Twisted Wizard. Hoje à noite, o Manny estava olhando o catálogo de Natal, marcando tudo o que ele queria com a grande canetinha vermelha. Ele estava circulando todos os brinquedos no catálogo, até coisas realmente caras, como um carro gigante motorizado e coisas assim. Então decidi lhe dar uns bons conselhos de irmão mais velho. Falei que se ele circulasse coisas que eram muito caras, iria acabar com um monte de roupas de presente. Diz que ele deveria escolher só três ou quatro coisas, com um preço médio para ganhar, uma ou duas coisas que realmente quisesse. Mas é claro que o Manny simplesmente voltou a circular tudo outra vez. Então acho que ele vai ter que aprender do pior jeito. Quando eu tinha sete anos, a única coisa que eu realmente queria era uma casa dos sonhos da Barbie. E não porque eu goste de brinquedos de menina, como disse o Roderick. Eu só achei que seria uma fortaleza animal para os meus soldados de brinquedo. Quando o papai e a mamãe viram minha lista de pedidos naquele ano, começaram uma bela briga. O papai disse que não ia me dar uma casa de bonecas de jeito nenhum. Mas a mamãe disse que para mim era saudável experimentar com qualquer tipo de brinquedo que eu quisesse. Acredite ou não, o papai acabou ganhando essa discussão. Ele me disse para começar de novo a minha lista e escolher brinquedos que fossem mais apropriados para meninos. Mas eu tenho uma arma secreta quando o assunto é Natal. Meu tio Charlie sempre me dá tudo o que eu quero. Falei para ele que eu queria a casa dos sonhos da Barbie e ele disse que iria quebrar meu galho. No Natal, quando o tio Charlie me deu meu presente, não era o que eu tinha pedido. Ele deve ter entrado numa loja de brinquedos e comprado a primeira coisa que viu com o nome Barbie escrito na caixa. Então, se você me viu um dia numa foto segurando uma Barbie diversão na praia, pelo menos agora você sabe toda a história. O papai não ficou muito contente quando viu o que o tio Charlie tinha me dado. Ele me disse para jogar fora ou dar para a caridade. Mas eu guardei a boneca mesmo assim. E ok, admito que talvez eu tenha tirado da caixa e brincado com ela uma ou duas vezes. Foi assim que eu acabei no pronto-socorro duas semanas depois, com o sapato rosa da Barbie enfiado no nariz. E acredite, o Rolick nunca me deixou esquecer disso. Dia da semana, quinta-feira. Esta noite, eu e a mamãe saímos para comprar um presente para a árvore de doações da igreja. É basicamente uma espécie de Papai Noel secreto, em que você dá um presente para alguém que está necessitado. A mamãe escolheu um suéter de lã vermelho para o nosso cara da árvore de doações. Tentei convencê-la a comprar algo bem mais bacana, como uma TV, ou uma máquina de raspadinha, ou coisa do tipo. Porque imagine se a única coisa que você ganhasse no Natal fosse um suéter de lã. Tenho certeza de que o nosso cara da árvore de doações vai jogar o suéter dele no lixo, junto com as dez latas de sopa que a gente mandou, no dia de ação de graças. Natal Quando acordei de manhã e desci, tinha mais ou menos um milhão de presentes debaixo da árvore de Natal. Mas quando comecei a procurar, não tinha quase nenhum com meu nome. Mas o Mene foi um bandido. Ele ganhou tudo o que circulou no catálogo. Sério? Então aposto que ele está feliz por não ter me escutado. Eu acabei achando uma ou duas coisas com meu nome escrito nelas, mas era na maioria livros e meias, e coisas assim. Abri meus presentes no canto, atrás do sofá, porque não gosto de abrir presentes perto do papai. Sempre que alguém desfaz um embrulho, o papai chega rápido e recolhe o lixo. Dei um helicóptero de brinquedo para o Mene, e um livro sobre bandas de rock para o Roderick. Ele me deu um livro também, mas claro que não embrulhou. O que ele me deu foi o melhor de Gracinha. Gracinha é a pior tirinha do jornal, e o Roderick sabe o quanto eu odeio ela. Acho que este é o quarto ano seguido em que ele me dá um livro da Gracinha. Dei meus presentes para a mamãe e para o papai. Sempre dou o mesmo tipo de coisas para eles todo ano, mas pais adoram essas besteiras. O resto dos parentes começou a aparecer lá pelas 11 horas, e o tio Charlie chegou ao meio-dia. Ele trouxe um grande saco de lixo cheio de presentes, e tirou o meu direto do topo. O pacote era exatamente do tamanho e da forma certos para ser o Twisted Wizard. Então eu sabia que o tio Charlie não tinha me decepcionado. A mamãe preparou a câmera, e eu rasguei o embrulho. Mas era só um porta-retrato, como a foto do tio Charlie. Acho que não consegui esconder muito bem a minha decepção. E a mamãe ficou brava. Só posso dizer que sou feliz por ainda ser criança, porque se eu tivesse de parecer feliz com os tipos de presentes que os adultos ganham, acho que não conseguiria. Fui para o meu quarto dar um tempo. Uns dois minutos depois apareceu meu pai. Ele disse que o meu presente estava na garagem, e a razão para ele estar lá é que era grande demais para ser embrulhado. E quando eu fui até a garagem, tinha um conjunto de pesos novinhos em folha. Continua no próximo vídeo, o Diário de um Banana. Então continue ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.